É, eu não sei, a gente não pode falar assim, afirmar, mas antigamente eles entregavam separado às vezes quem não pertencia à comunidade ou que tirou a própria vida Mas tem um que tá no canto, vamos dizer assim Ué, irmão gêmeo E ele faleceu no dia 12 do 4, o outro faleceu dia 15 do 4 Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez De manhã bem cedinho Ainda antes do nascer do sol Já saímos antes do nascer do sol E antes de muita gente acordar Temos um cemitério bem antigo aqui A gente nunca teve por esse lugar aqui Pelo menos nesse cemitério a gente nunca foi Parece que ele tava meio abandonado, tá falando bem mesmo É, parece que não tá muito Ah, aqui as fotos As fotos aí, né Primeiro eu tô me situando aqui, mas essas fotos Essas três lá, parece um soldado Isso aqui é o que o nosso amigo fazia lá com pedras, uma escultura Isso aqui não é, isso aqui é esculpido Isso é com outra pedra É raspado com outra pedra até tornar nesse formato aqui Filipina Balos Ela nasceu em 29 de setembro de 1856 e faleceu em 24 de abril de 1923 Então já há 101 anos que esse túmulo tá aí Gente, 101 anos E ele tá em perfeito estado Filipina A foto também como se conserva, né gente A foto há 100 anos ali, né Agora lá a alta da blusa, tá? E aqui é o menino Mostra o marido dela, Primeiro Sim Heinrich Balos Nasceu em março de 1853 e faleceu em 12 de maio de 1926 Olha aí, isso é um defeito na foto, ele tinha o bigode em cima era preto Era branco, a barba A barba branca e o bigode preto Achei que era um defeito na foto Não é não Ele tinha uma barba bem feitinha E aqui é um Nascido 1886 Falecido 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 Não 1800 1926 1926 1886 30 anos Foi 99 anos o túmulo dele aqui também No caso ali em alto relevo O nosso amigo Goiabão nos ensinou A parte das crianças, né É Aqueles que resistiam até os dois É Conforme o nosso amigo lá ensinou pra gente Que antigamente era assim, ó Toda criança, os pais, né Com a criança tinha uma luta Pro bebê chegar a dois anos Diz que quando passava de dois anos Tava praticamente assim Noventa por cento Certo, né Tranquilo, né Mas até dois anos sempre Era muito perigoso Do bebê falecer Bergan Bergan Valdir Bergan Nasceu e faleceu no mesmo dia 1949 Edi Maria Wunder Nasceu e faleceu 1952 Ria Ruth Olavo Pedro Guiche 59 e 61 Exatamente Cara, faltava 13 dias pra dois anos 28 do 4 e 15 do 4 13 dias E embaixo Otávio Guiche 59 e 60 Não 59 e 67 Ué Olha o irmão gêmeo dele, mãe Irmão gêmeo E faleceu Eles nasceram no mesmo mês E faleceram no mesmo mês Os irmãos São irmãos gêmeos 28 do 4 e 59 O de baixo também nasceu nessa data Sobrenome igual tudo E ele faleceu no dia 12 do 4 O outro faleceu no dia 15 do 4 Essa mãe não quis mais saber Claro, porque estão os dois Estão os dois aqui Aqui tem um e ali tem outro Essa mãe não quis mais saber do mês de abril, né Esses que faltava dois, dois dias? Dois E ele daí no caso faltou, eram oito anos O que será que aconteceu com esse, né Pois é E ali também tem Guiche, família Guiche 2 De novo Só que um nato morto, né É, onze É, não foi nato morto não Mas olha só Onze do 4 e 22 do 4 Mesmo ano Tinha alguns dias Também no mês de abril E ali no mês de fevereiro Treze de fevereiro de 35 E dois de fevereiro de 37 Faltou um dia pro aniversário E faleceu Família Guiche Tudo a mesma família Aqui também é família Guiche, ó Romaldo Guiche É, nove de outubro de 33 E seis de março de 42 Tinha alguém na frente 42, nove anos Estou vendo, dois mais, mais, mais idade já O Silvino e o E o Leder Leder, acho que é É, aqui também é Guiche Também é família Guiche, ó É, dois 22 do nove de 28 E 18 do doze de 29 Faltava dois meses pra completar Dois anos Esse eu falei antes, né Aqui também é Guiche Outra criança E não é um cemitério Isso aqui não é cemitério Erwin Cemitério particular, não é? 8 de abril de 22 E 27 de junho de 28 Aqui Castro, então Olivia Castro 25 a 26 Mas aqui de novo A família também não tem muita sorte Teobaldo Castro De 24 a 25 Tudo um ano e pouco E aqui também Raimundo Reimundo Balduino Castro Nascido em 1922 Falecido em 1923 19 de junho Um nasceu dia 19 de junho Esse aqui nasceu dia 30 de 8 E 6 de março A mãe provavelmente A criança está por aí Aqui tem a família Guiche 71 a 42 Que podia ser Cristiano Podia ser o pai, talvez João João Rauchel 1860 a 1941 Aqui é Hierrut in Frieden Leopoldo Leoboldo Leoboldo Rauch 1932 Vamos olhar aquele grande lá Friedrich 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 Jakob Rauch 58 a 1930 Aqui tem uma foto Isso aqui já são os imigrantes Vamos Eu acho que aquele bem grandão É um dos primeiros Lá em cima Grandão Vamos indo por aqui Que tu falou da foto É, tem duas fotos aqui Wunder Carlos Wunder Luisa Wunder Nascida Fink Idaline Wunder Ulrich Nascida Ulrich Né Knäbel Catarina Knäbel Carolina Knäbel Carolina e Catarina Não são nascidas no mesmo dia Mas provavelmente eram irmãs Agora já estou olhando Se não são Aqui eu disse que é o marido E a mulher Eu acho Olha Porque lá Alvina Edmundo e Alvina Castro É Porque é o mesmo Mesmo túmulo Ela nasceu Esse e aquele Ela nasceu Ficha também É, 97 1897 1968 Nem é tão antigo assim É É É Alvina Castro 12 de 1903 Mas ela só tinha 38 anos só E é nascida Gish, essa família Gish aí, como teve problemas na família, perdas. Como é que se lê esse sobrenome ali? Jakob, Hofstetter. Como? Hofstetter, Peter Knebel aqui, nasceu em 1849 em Hundenheim, Hundenheim, Deutschland, faleceu em 1930, e esse aqui, aqui Ruth, olha o seu sobrenome que ela achou difícil, vocês conseguem ler, Jakob, com J, Jakob, no caso, mas se lê Jakob, Hofstetter. É, se escreve Hofstetter, mas você lê Hofstetter. É, o A é tremado, então é a questão de E. É, Ria Ruth, Rosalina Hofstetter. Pode ser 1970 aqui, ele 64. Reinaldo Gish, e é gulinho, não, é? Aí, ó, 53 a 74, 21 anos. É, é um menino de 21 anos. Eu vi pela foto, parecia jovem, né? Ali, Gish também. Mas esse é mais velho já. Esse tinha 81 anos. Seu Leopoldo. Eugênio Gish. 1920, ó, 42 anos só. Eugênio Gish. Jacobina Eker. 1879, 1970. 91 anos. Dona Jacobina. E esse aqui, que faleceu com 42 anos. Rosalina Gish, e Reinaldo, Reinaldo Gish. 1900 até 1970. De 1895 até 1961, 66 e 70 anos. Também não viveram muito tempo, não. E esse que é o maior túmulo do cemitério aqui. É de Elisabetta Gish, também a família Gish. Nascida em Balus. Nascida em 1877 e falecida em 1919. 42 anos. Também jovem. Aqui dá pra dizer assim, ó. 90% é jovens nesse cemitério aí. Cemitério dos jovens aqui. Aqui não dá pra ler o que tá escrito, mas tem uma... Uma bela escultura em mármore, né? Pena que o pessoal pintou, né? Essas esculturas de mármore, certo? É só limpar, não pintar. Ela tem uma mão. Ela tem umas flores na mão. Hier Ruth, in Frieden, Philipp, Heinrich, Kunz. 1844, ele nasceu. Em 1914, ele faleceu. Provavelmente um dos túmulos mais antigos aqui. 110 anos os túmulos mais antigos. 1912, aqui são 112 anos. Hier Ruth, in Gott, Emily Kniebel. Nascido... Peraí. Deixa eu ver um pouco mais tarde. Esse solo atrapalha um pouquinho de manhã. In... In der Picada Café. Kniebel, ela nasceu Picada Café. In der Picada Café, faleceu em outubro de 1912. Paulina Rauchel, nascida em 1892, falecida em 1910. Esse é o mais antigo até agora. Tu viu aqueles separados? Tu viu aqueles separados? 18 aninhos. Viu? 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 A gente não pode falar assim, afirmar, mas antigamente eles entregavam separado, às vezes, quem não pertencia à comunidade ou... O que tirou a própria vida. O que tirou a própria vida. Mas a gente não tem como afirmar, porque não temos certeza, né? Mas tem um que tá no canto, vamos dizer assim, né? Daniel e Filipina Schwambach. Ela nasceu em mil novecentos e mil oitocentos e vinte e faleceu em mil novecentos e treze. Nascida, ela nasceu há duzentos e quatro anos atrás, olha isso aqui. Fico pensando, o que que aconteceu com a falecência? Ele nasceu em mil oitocentos e dezoito, ele nasceu há duzentos e seis anos. E faleceu com noventa anos, em mil novecentos e oito. Ele nasceu num século e faleceu no outro. E ele nasceu no começo ainda, né? Isso aí não é para concordar não. Mil oitocentos e sessenta, mil novecentos e dois. Mil oitocentos e sessenta e sete, na verdade. E mil novecentos e dois, olha só, trinta e... Cinco anos. Maria Elisa Taffer. Nascida Muscov. Vamos ver como é que é o nome desse dedo aqui. E é só, e é só lápide. Não tem marcação do túmulo, nada. Hierud. Estou até arrancando isso. Olha, esse é o mais antigo. Este é o mais antigo, olha. Hierud in Frieden, Margareta... Margareta... Margareta Knäbel, nascida em Mai... Maio... ...nascida. É um outro sobrenome, Maio... Maio... ...nascida... É um outro sobrenome, Maio... 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 Não sei... Em 1895, com 40 anos. Com 40 anos inteira no cantinho do cemitério. Olha as flores, mas essas flores são do vizinho aqui. Tem uma casa bem do ladinho aqui. Olha as flores... Como é que é o... Mamangava, né? Como é que é onde? Diego... Como é que é o nome dessas grandes aqui que estão nas flores? É Mamangava, né? É, é terrível. Eu vou chegar perto, olha. Ali elas, olha. Mas em outro lugar deve ter outro nome, né? É, eu acho que... Mamangava, assim... Eu não sei como é que é o pai... Como é que era que nós chamávamos isso... Mas era daí de origem alemã, né? Então... Chamava pelo nome em alemão. Quando eu era pequeno. Mas eu sei que se pegar uma dessas aí... O cara corre por três dias seguintes. Nasceu grosso. 1928 anos. Nasceu grosso. Grosso é grande, né? Nasceu pequenininha, né? É... 22... 29 anos. Era nova também. Malvini Rock. Malvini. Bem diferente o nome. É, Malvini. E aqui tem um túmulo único de ferro, né? Todo de ferro e tem um nome ali também. George? É... Elinda... Elidia... 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 sobrenomes diferentes, então normalmente o que o pessoal fazia, é o cemitério da linha aqui, linha é essa do lado de cá do rio, no outro lado de cá, de lado do rio tem uma cidadezinha bem pequena, bem pacata, tá, aqui é um lugar muito tranquilo de agricultores, né, então lá tem outro cemitério, até aqui não dá para ver porque tem um mato na frente, tem duas igrejas, dá para ver no topo, são provavelmente uma católica, uma evangélica, uma do ladinho da outra, e daí cada um tem o seu cemitério, e esse aqui deve ser o cemitério dessa linha aqui, olha lá em cima a casa antiga, a entrada do cemitério, e a casa antiga está lá em cima, ela é bem antiga, essa casa tem um porãozão, assim é aqui, e aí a gente vai indo nesse sentido agora, pessoal compartilhe com os amigos, não esqueça do like, cemitério dos primeiros imigrantes alemães, mas um cemitério assim que, mesmo a gente não conhecendo muito da história, nos deixou assim com o coração bem apertado, porque a mãe que perdeu os gêmeos, e a família que perdeu muitos bebês, né, muitas crianças, muita gente jovem aqui enterrado, então isso, antigamente, a gente, assim, com certeza não era fácil, porque não tinha remédio para muita coisa, então, infelizmente, né, pessoal, roubaram o portão, ó, é, o portão não está aí, provavelmente foi roubar, infelizmente, por isso que a gente não dá nem localização no cemitério, é, é, por esses motivos a gente não dá localização também, compartilhe com os amigos, não esqueça do nosso like, e até o próximo vídeo.